Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Corre lá, se inscreve no meu Instagram, arroba brazucando, lá você vê coisas que você não vê por aqui. Galera, segunda-feira, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo que eu postei, que foi o do Mustang. Vocês viram ali que estava nevando, um vento danado entrando no cofre do brazucando aqui com gelo, mas eu estava lá pra fazer o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e hoje estou aqui com o Emanuel, seguidor do canal, seguidor do Paulo Landias, seguidor que comprou um carro com a gente e aí eu estava comentando com ele do que aconteceu com um amigo meu esse final de semana e aí ele escutou e falou, pô, mas aconteceu alguma coisa comigo similar, não foi? Sim. Então, eu vou contar o que aconteceu com o meu amigo e aí eu vou deixar ele contar o que aconteceu com ele. Esse final de semana, um amigo meu achou umas oportunidades irresistíveis em um site um pouco quanto misterioso. Era um site de leilões. E aí ele mandou pra mim uma das, uma das, dos carros que estavam lá pra vender e eu falei com ele assim, cara, mas esse carro aí no leilão vale 50 mil e aí tá por 20. Cara, não tem lógica. Ele, não, Rodrigo, inclusive, esse leilão aqui, ele é aberto ao público, qualquer um pode comprar, não tem taxa, eles entregam o carro até mil milhas de distância, não cobra isso, não cobra aquilo, era bom demais pra ser verdade. Eu entrei no link que ele me passou e comecei a olhar, né? E eu falei assim, cara, tem uma coisa estranha, as fotos estão muito bem tiradas, eles não dão a informação do VIN number, que é o número do chassi, que eu pudesse checar o Carfax do carro. Nenhum dos carros tinha placa ou tinha alguma coisa que eu pudesse identificar. Umas fotos assim que você via que foram tiradas com muito, muito precisão e o preço tava tipo Corvette 2022 por 33. Tava uma coisa estranha. Eu falei, gente, se for pra comprar nesses preços aí, tem que vender menino, penhorar mulher e vender casa, vender tudo pra poder comprar e ficar rico. Aí eu falei com ele, velho, tem um trem errado, vamos procurar saber o que que é. Aí em nenhuma das fotos, o cara esqueceu de apagar o VIN number do carro, né? E eu pude, através desse VIN number, que é o número do chassi, puxar a capivara do carro pelo Carfax. E aí as informações bateram com o que tava lá, o ano, a milha, o carro, o estado onde tava falando que tava, que era em Maryland, só que aí eu peguei e tive a brilhante ideia de fazer uma busca no Google daquele número daquele chassi e, pum, o carro tava na realidade numa concessionária sendo vendido por nada mais, nada menos do que quatro, três vezes mais o valor do que tava anunciado naquele site misterioso. Conclusão da história, o site era apenas uma armadilha, não pra tomar o seu dinheiro, mas era uma armadilha pra pegar a sua informação. Porque pra você ter acesso naquelas informações, você tinha que criar um login e uma senha. E pra você criar um login e uma senha, você tinha que dar o quê? Nome, telefone, e-mail, foto da carteira de motorista, foto do passaporte, uma foto com fundo branco ali tirada na hora. Era tudo um H pra que você tivesse acesso às coisas e aí as pessoas então tinham aquilo que mais importava pra elas, que eram as suas informações. Mas isso não é só carro que acontece não, no ramo imobiliário também. Como é que foi que aconteceu com você? O meu foi um apartamento que tava sendo alugado em Astoria, dizia que era um prédio novo, um apartamento de um quarto completo, com laundry, com tudo. Tinha até sacado o apartamento e a vista pra Manhattan. Detalhe, detalhe. Um apartamento desse, novo, e lá falava que ninguém nunca tinha... Exato, um prédio novo. O que que é hoje, realisticamente? Ah, de um quarto, acho que numa situação dessa, uns 3 mil dólares o aluguel. E lá tava anunciado por? Tava por 1.500. E na época eu tava procurando apartamento pra alugar. E aí você, obviamente, entrou em contato, porque é tentador. É, lógico, você entra em contato. Só que assim, eu não passei informação nenhuma, não passei dinheiro nenhum. As informações começaram a ser desencontradas. E aí ficou tudo muito suspeito, né, cara? E o cara só queria, era o meu nome completo, como você falou aí. O seu número, os seus números. Os números, os documentos, fotos de habilitação. E aí eu já pulei fora. Aqui, gente, é muito comum pra... Quando você vai alugar uma casa, um apartamento, é muito comum que as pessoas puxem o seu passado. O seu passado, se você tem... O background. O background é que eles puxam você, né? Então é comum de você ir numa imobiliária, por exemplo, eles pedirem informações suas pra que eles coloquem no sistema pra poder ver quem é você. Se você cometeu crime, se você tá listado como sex offender, se você teve algum tipo de problemas, né? E aí o que que acontece? Por isso ser comum e às vezes ter uma oportunidade muito boa, às vezes a pessoa naquele... Naquela ânsia de ser o primeiro a pegar o que é bom demais pra ser verdade, ela acaba fornecendo essas informações através do telefone. Jamais forneça isso pelo telefone se você estiver lidando com desconhecido, se você estiver lidando com alguém que você não sabe quem é, ou simplesmente alguém que você tá vendo que tá te oferecendo alguma coisa que é boa demais pra ser verdade. Ele tem um amigo que é muito gente boa, portuguesa, né? Isso, ele trabalha pra cidade de Nova York. Ele trabalha pra cidade, você pediu a ajuda dele, né? Sim, eu peguei o endereço que tinha no anúncio e joguei no Google, no Street Viewer, mostrou um terreno vazio. Só que ele, como conhece muito, porque ele trabalha pra cidade, ele faz a vistoria nos prédios, ele falou, não, essa foto é antiga, porque existe um prédio novo naquele lugar. Então, já tava batendo. Já tava batendo as informações, foi cada vez ficando mais interessante. Eu falei, pô, se foi isso mesmo, beleza, né? Vou mandar na semana que vem. Você já tava vendo a mobília lá dentro. Não, já entrei em contato com o proprietário, só que aí a forma com que ele, ele não passava qual era o andar, o número do apartamento. E detalhe importante, não queria falar, só text. Exato. Só mensagem. Não, você ligava, ele não atendia, era só mensagem. E aí, quando vocês descobriram que desconfiaram que era um esquema, ele simplesmente parou de responder. Parou, exatamente. E esse anúncio ainda ficou lá durante muito tempo. Agora, imagina que com uma isca dessa, quanta informação esses caras não coletam da gente. Com certeza. Então, galera, ele também passou por uma outra, que era um carro. Como é que foi a do carro? É uma Forerunner 2004. Carrão. Um anúncio no... Você tem as fotos aí para mostrar para a gente dela? No marketplace do Facebook. É um carro, eu acredito que de vinte e poucos mil. E a mulher dizia que... Contou uma história emocionante. É, dizendo que o marido dela tinha morrido do coração e ela precisava de desfazer do carro, porque ela não queria mais ter a lembrança do marido dela, que aquele carro era do marido dela. Aí ela estava oferecendo o carro por 1.200 dólares. E aí eu fui, enfim, dando corda. E a conversa é interessante. A conversa era super interessante. Aí a hora que ela falou que ela não morava mais aqui, porque o anúncio era daqui da região onde a gente mora, em Norte. E aí ela falou assim, olha, mas eu não estou mais aí, eu já mudei aqui para o Michigan. E aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Ela falou, olha, você me passa seu endereço que eu vou ver quantos dias que é para entregar, que eu entrego aí na sua casa o carro, por esse valor de 1.200 dólares. Eu falei, não tem problema, me passa como quer que eu faça o pagamento. E tal, aí... Só que ela não pediu informação pessoal. O negócio dela era o dinheiro mesmo. É. Aí ela falou, olha, eu coloquei o carro para vender no Ebay, porque o Ebay tem uma parte que vende carro, e você compra por lá. E eu recebendo, já mando entregar o carro. Falei, então tá bom, então me manda o link do carro, porque eu entrei no site do Ebay e busquei pelas informações todas que eu tinha do carro dela. E não existia. Aí ela também não me respondeu mais. É uma coisa muito doida. E o carro bonito, gente, carro bonito. Então, assim, existem muitas coisas boas na internet, sim, tá? Mas você tem que tomar muito cuidado. A internet hoje é uma terra sem dono, vocês não sabem o tanto de falcatruas que existem hoje. Aqui nessa plataforma mesmo existem vários canais mostrando, desmascarando essas pessoas que muitas vezes falam que estão aqui e estão na Nigéria, estão em outros paraísos, estão em outros lugares do mundo afora que a lei não é tão em cima, né? Olha aí o anúncio, como é que é. É. 2004, Toyota Farahunner. E bonita a foto, né? Eu troquei um monte de e-mail com ela, um monte de informação, mas tudo zoado. Isso é muito importante, porque qualquer coisa que você vê em qualquer lugar que é bom demais para ser verdade é apenas bom demais para ser verdade. Às vezes nós, por sermos, né? Não adianta, a gente gosta de uma promoção, a gente gosta de um, meu Deus, estou economizando. Mas às vezes pode sair muito mais caro do que encomendado, né? Muito, mas muito mesmo. Eu vou gravar um outro vídeo, depois desse, com o Emanuel, e isso é verdade, porque ele usou, né? Isso é verdade. Eu vou trazer essa novidade aqui para vocês. Esse vídeo, o próximo vídeo, não é um vídeo patrocinado. Ele descobriu um aplicativo onde oferece um serviço muito bacana e ele usou o serviço, recebeu o produto e é bacana demais. Então eu vou dividir aqui com vocês, porque pode ser que vocês possam também usar desse serviço, né, Emanuel? Com certeza. Inclusive a Andressa também. Ah, Andressa! A Andressa também usou. Eu vou ficando daqui, eu vou dirigir agora para a mecânica. Emanuel, eu vou mostrando, mostra um pouquinho para o pessoal aí, Emanuel. É vídeo direto do celular. Hoje está um clima gostoso. Maravilhoso. Sabe o que é mais legal de tudo, Emanuel? É que você veio, me conheceu através do canal do Paulo Andinho. Você veio aqui na loja, a gente já criou uma amizade, você comprou um carro, e hoje você está me ajudando a fazer meus vídeos. Legal demais, né, bicho? Aproveitando a folga, né? É um dia de folga. Hoje é dia do presidente aqui, President's Day. E as ruas não estão tão movimentadas como usualmente estão. O trânsito está bem suave, não está funcionando escola, não está funcionando banco, mas a Malberto está lá, firme e forte, tentando vender uns carrinhos, né, não? Exatamente. Ó, quem já conhece o canal sabe que essa rua aqui é onde tem o prédio da migração, ali na frente tem o prefeitura, tem várias coisas aqui nessa rua, bem pertinho da loja. Aí, ó, mostra ali para o cara, ele é o cara de chinelo, ó. Chinelo, bermuda, significa que não está tão frio assim. É que a gente já sai de casa tão capotado, tão acostumado, né? Tem, e mais? Não está tão frio, não. Deve estar só um zero. Mas faz tanto frio que quando está um, dois, está zero, está de boa. Nossa senhora. Mas é verdade, ó, não é? É, ué, tem neve ali ainda acumulada. Estacionamento. Às vezes, o pessoal que está chegando aqui agora chega nessa época e fala meu Deus do céu, que frio! Eu olho e falo, sabe de nada, não sei, sabe de nada. Aí, ó, a migração ali, ó. O cara da migração. Aquele lá, ó. Tem duas câmeras ali. Está vendo aquelas bolinhas ali, ó? Aô, mimi! Dá um tchau para a migração. Aô, mimi! Ô, gente, para quem não sabe o que é que é mimi, mimi é um nome carinhoso. É immigration. É a gravação. Os íntimos, não é para mim. Aqui, ó, estacionamento da prefeitura de Newark, que fica logo ali. Logo ali na... Prédio novo. Hã? Prédio novo. Prédio novo, é. Logo ali na frente está o Prudential Center. Ali é uma arena, você tem jogos de hóquei, jogos de basquete, tem shows. O meio da arena, ela muda de acordo com a necessidade. É sensacional. Muito... É como se fosse o Madison Square Garden, lá em New York, que eles fazem jogos, shows, eventos. Eu já tive a oportunidade de estar trabalhando e também me divertindo em vários desses eventos. Eu fiz, por exemplo, na época que eu era fotógrafo, eu fiz o show da Ivete Sangalo, o DVD dela que ela gravou lá no Madison Square Garden, lá em New York. E aqui, eu fiz o show, se não me engano, foi do Roberto Carlos e do Rod Stewart como fotógrafo. Rodrigo também é cultura. Chique, hein? Rodrigo também é fotografia. Gostei muito do tempo que eu trabalhei como fotógrafo. Eu conheci muitas pessoas bacanas, muitas oportunidades bem legais. Emmanuel, câmera-me. Câmera-me. Galera, eu vou ficando daqui, vocês daí. É sensacional essa troca de informações nossa. Corre no Instagram, não deixa de seguir. Domingão, todo domingo, eu faço live no Instagram a partir das 8 horas da manhã aqui, quer dizer, às 10 horas da manhã do Brasil, tem live no meu Instagram, arroba brazucando. lá eu convido pessoas para participarem comigo das lives, lá eu troco ideia, conheço os seguidores, é sensacional. É muito bom ver as pessoas que me dão essa moral e eu espero você lá também. Aí, ó, Penn Station aqui, ó, é daqui que muitas pessoas vão para Nova York, as pessoas vão para Massachusetts, vão para todos os lugares daqui. Aí, o movimento, quem olha esse dia bonito aí fora, não imagina, né? que é frio, né, bicho? Olha que caminhão bonito. Bonito demais. Ó, bichão chonado, ó. Acho que é isso, recado dado, vídeozão pesado, vídeo direto do celular, olha os caminhões da companhia de energia, E acendi. E acendi. Vou ficando daqui, vocês daí, solta o dedo no like, se inscreve no canal, para mim, para o Emanuel e para você que está ouvindo e vendo o vídeo ficar muito legal. Tchau!